Bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez trazendo pra vocês uma dica bem importante pra você que não quer ter seu telefone bombardeado por excesso de propaganda, mensagens de texto indesejáveis e às vezes também mensagens de texto de cobranças antigas aí que já expiraram, já passaram 5 anos, enfim, você quer ter seu telefone mais clean e nesse vídeo simples e rápido eu vou te ensinar como fazer. Vamos lá, vamos clicar aqui no ícone de mensagens, mensagem de texto, clicou aqui, nós vamos clicar na mensagem que está te incomodando, vamos procurar uma mensagem aqui de alguma empresa que está enchendo o saco aqui, alguma coisa desagradável. Vamos lá, vamos clicar nesse número aqui, clicou nesse número aqui, bom dia, tal, você tem a opção de você clicar nessas três bolinhas, você pode simplesmente excluir a conversa, mas você também tem a opção de bloquear o número, tá? Você clicou aqui, você segura o dedo na mensagem, tá? Não é clicar, você vai segurar o dedo na mensagem, vai aparecer essa bolinha do lateral direito com risquinho, você clicou em cima e aqui você tem a opção de bloquear e denunciar o spam, tá? Nesse caso aqui nós vamos apenas bloquear, não vamos denunciar como spam, você só clicou em ok e nunca mais você vai receber mensagem desse número, não vão mais te incomodar desse número de SMS, tá? Você vai receber menos propagandas e você pode estar fazendo isso de mensagem e mensagem, tá? Segurou o dedo, clicou aqui, olha só, segura de novo aqui, segura o dedo, clicou nas três bolinhas, bloquear, clicou em ok, não recebe mais mensagem desse número de texto. Pessoal, se gostou do vídeo, deixa um like, um forte abraço, boa sorte, menos incômodos e mais vida. Abraço, valeu!